Então a gente tá indo buscar o crush da Isa agora, ai meu Deus, eu tô muito nervosa Quando esse elevador abrir agora, a Isadora já vai voltar com quem? Com o crush Vai ser um super encontro, né? Vai ser um dia muito especial Salve, salve, família linda! Vídeo de hoje é um vídeo que eu tô bem ansiosa e que vocês gostam muito Hoje a Isa vai encontrar quem? Vai encontrar o crush Depois de tanto tempo, gente, que a gente mudou, aí a gente não conseguiu mais contato E ele veio aqui ontem Antes de contar pra vocês, libera o like nesse vídeo Deixa o like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com alguém Porque um dia seremos 10 milhões de inscritos neste canal Família, seguinte, nós estávamos aqui e o interfone tocou E o atendente falou, a atendente do interfone, sei lá que é a Isa que atendeu Disse que ele estava lá embaixo e a Isa desceu e voltou cheia de presentes Gente, ele veio aqui trazer presente pra Isa Aí ela subiu toda boba E eu falei, Isa, podemos marcar pra ele vir aqui Então ele tá vindo aqui ver a Isa hoje Eles vão se encontrar e ela vai se preparar Gente, fica linda, cheirosa, maravilhosa, né? Porque tem que estar bonitinha, né? Cabelo escovadinho, maquiadinha Então, deixa o like nesse vídeo agora Vamos lá, que já tá na hora, gente Daqui a pouco ele tá aqui Então, vamos ver como que a Isa vai se arrumar para encontrar o crush Bora lá! Doze segundos depois E aí, amor? Como é que tá o coração, hein? Sabendo que a Isa vai se arrumar para encontrar o crush Ele tá ansioso demais, gente Então, bora lá ver aquela garota que com certeza ela está jogando GTA Porque essa garota, ela é muito viciada Ó, não falei pra vocês? Olha o estado da garota jogando o quê? Jogando GTA Mano do céu Isa, tá quase na hora dele chegar Tu vai esperar o garoto assim, desse jeito? Ai, quase que eu ganho, né? Vamos se preparar? Vamos se arrumar, fica linda, maravilhosa Tá preparada? Me diz uma coisa aqui pra mim Olha aqui pra mim Olha aqui pra gente Tu tá ansiosa? Então, gente A gente vai se preparar agora O que a gente vai fazer primeiro? Vamos escolher um look Vamos escolher um look primeiro? Então, bora escolher o look dela Olha a cara do teu pai ali, ó Esperando a visita Que hoje a Isa tem uma visita super esper... Tá bobinha, Isa? Eu contei que ele veio aqui O que ele te entregou lá na portaria? Entregou pra nós Olha aqui pra mim, Zadora O que ele entregou pra ti? Se foi pra nós, eu não comi Nem eu O que ele trouxe pra ti? Chocolatezinho, mãe Ah! Conta pro pessoal o que ele trouxe pra ti Chocolate Chocolate com fita, com embrulho Ai, eu não sei o que eles conversaram lá embaixo, gente Eu não sei Sei que a Isa ficou toda boba depois Então, vamos que ele tá quase chegando Vamos arrumar, garota? Corre, 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 corre Vamos lá Vamos escolher um look primeiro, né? Vamos ver como é que tá o armário de roupa da Isa Muita bagunça Abre tudo Ele não vai entrar no teu quarto, né? Então, ó A televisão ligada, mano Eles acham que eu sou sócia da Celeste aqui da sua casa Porque Vamos ver Vamos ver que look, gente Olha o look que eu estou, né? Porque, afinal Ó Tem que tá Tem que tá bonita Mas tu precisa combinar comigo Falta uma, né? Faltou a nossa best friender Faltou a Forever Beijo pra Forever, Isa Vamos, então Ver um look, gente Ó o guarda-roupa da Isa Não, Isa Vamos botar um look mais chique, né, gente? Vamos ver A gente, ó Essa aí é maravilhosa, ó É um cropped Rosa Ó Sutiã, mano Ela quer colocar sutiã, ó É O cropped Tá, vamos botar os looks, então Gente Eu também amava usar sutiã Hoje em dia eu não gosto mais Eu me obrigo Tá, vamos lá E que calça que tu pensou? Calça, saia Saia não pode, né? Não sei Por quê? Vamos ver se a gente acha calça jeans da garota Isa Dora nem quis experimentar outro look Ela escolheu esse Olha esse cropped, gente, ó Cropped e calça jeans na voltinha, Isa Já mudou Ó, gente Já ficou super style Agora o que a gente vai fazer? Cabelo, maquiagem, acessórios Eu quero me maquiar sozinha, né? Então tá Ela vai se maquiar Então bora lá pegar as maquiagens, gente Ela vai usar o quê? Vai usar as minhas maquiagens, né? Vai lá no banheiro Pronto Vou até sentar Porque eu sei que isso vai demorar Meu Deus O garoto tá chegando já E ela ainda vai fazer o quê? Eu tô rápida Vai se maquiar Então o que que tu vai usar? Ó a bagunça das maquiagens Não vou usar base, gente Porque não usa em base se você maquiar É, que a pele não precisa de base, né? O que que tu vai usar? É a corretiva, que eu tô cheia de olheira Gente, ela vai usar corretivo Então deixa eu pegar um ângulo bom aqui pra mostrar Bom? Tá, tá ótimo Só nas olheiras pra dar aquele aspecto tipo de... Que dorme cedo De saudade Dorme só o aspecto, né? Porque, gente, ela tá dormindo boa tarde Tô até tirando o celular dela E agora, como que espalha esse corretivo aí? Ó Olha que a garota sabe Gente, você tem que espalhar bem Eu vou espalhar bem pra ficar bem natural Pra não vai descer muito Porque senão, gente, a... Eu não tenho tanta olheira, mas, né? Só pra tirar o que tem Só pra ficar mais saudável Assim, mais iluminado, né? E é só na parte de baixo? Deixa eu ver Nossa, tô cheia de olheira agora que eu ouvi Tem que espalhar bem E o cabelo tá ótimo Mas vamos dar uma escovada, né? Pra usar a escova É, gente, eu molhei ele pra tomar banho E sequei ele com a escova É, gente Ela tomou banho, ó Ela não está só se maquiando, tá? Ela tomou o banho Tão ansiosa, Isa? Tô Ai, meu Deus Deixa eu ver Deixa eu mostrar pro pessoal aqui Tá, tá ótimo Ó a bagunça de cama, gente Daísa tá arrumadinha mesmo, ó Dobradinho E agora, Isa? O que que tu vai pegar aí? Vou pegar O que é isso? Vai ser isso aqui mesmo, né? Blush? Vai blush, não Tô achando Caraca, mãe Ó a bagunça desse Não, eu fiz aqui, tá? Foi assim, gente, ó Ela acabou com a minha esponja Acabou com a minha esponja Tá, vou dar esponja Sério O que que tu quer? Quer blush? Blush, mãe Então vamos procurar um blush Ó Um blush bem rosadinho Pra ela ficar bem o quê? Bem saudável Lá Como que tu passa o blush? Conta pras meninas Eu, 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 eu pego As sopas Só dá aquele sorrisinho De quem tá toda ansiosa, ó Mas não, mas na bochecha Tu passa em tudo? Eu passo tudo Ai, meu Deus Gente, já dá Ó, já dá outra cara mesmo, ó Naquela cara assim Olha que, olha que eu fumo Gente, ó Agora tem que esfumar bem, né? Tipo, espalhar super bem Eu adoro fazer com a mão, eu acho Bem, gente, não gosta de fazer maquiagem com a mão Eu não adoro Ah, vai botar o salto? É salto pra ficar muito de casa Ela vai passando pela cara toda Passa blush por tudo Passa blush de nariz Passa iluminador Esse aqui, ó Esse aqui é muito bom Tem vários iluminadores Gente, esse aqui eu paguei super baratinho Deixa eu mostrar aqui Deixa eu focar pro pessoal ver Deixa a marca Ai, meu Deus Então tá focando Para com a mão quieta Ó, gente Pera aí Pera quietinha pra focar Gente, olha esse iluminador Que daí eu faço assim Pego todos os iluminadores E faço aqui, ó Ela mistura Gente, fica muito bonito Daí tu faz assim Todos assim Dá uma sobradinha E passa aqui, ó Uau, já tá se transformando Tá ficando top Mais ser gata Vamos fazer um delineador De gatinho? Eu não precisa Esse aqui você sabia? Sabe? Ah, não acredito que você sabe fazer Tem, sim, tá E daí eu pego essa paleta Que a minha comprou também Tanta paleta é essa? E essa aí vai aonde agora? No olho Então tá E daí eu pego esse pincel aqui E escolho Qual fica mais bonito? Deixa eu ver, gente Vamos ver aqui Pera aí Deixa eu focar aqui Pra vocês verem Eu acho que tem que ser Esse rosinha bem clarinho Bem clarinho Pra tipo Aí ela passa Tem que ser com o olho fechado Mas ela não consegue Ela consegue piscar Ela não consegue Fechar o olho É, tá ficando uma make Bem naturalzinha Tá ansiosa Pra colocar o piercing, Isa? Que piercing? No nariz? Tô Ah, tá muito ansiosa, gente Não vê A hora de colocar esse piercing E daí eu pego Depois eu passo o rosinha fraquinho E daí eu pego esse aqui, ó Qual? Brilhante Não mostrou qual foi a cor Esse aqui, gente Brilhante Foi garota Tá com o balde de pás Deixa eu ver É esse daqui, gente Eu passo o rosinha Que é esse aqui E depois passo esse aqui Pra ficar bem bonito É muito linda essa paleta A gente tem vários glitters Eu amo esse glitter aqui, ó Que ele é bem hologrante E esse aqui Esse aqui também A gente ama todos Esse aqui do olho, gente Quem gosta de glitter Comenta aqui Hashtag amo glitter Hashtag amo glitter Amo glitter E agora pra finalizar Não ficar de doida Mas eu vou passar o lip tint Pra mostrar pra vocês Porque esse lip tint Esse lip tint é super forte É maravilhoso Eu amo lip tint Ai, tem gente que dá Aquelas batidinhas na bochecha Assim, com o lip tint No nariz, né Olha que natural Que vai ficar Muito natural E agora só espalha, gente Olha essa boca Olha esses lábios Olha, gente Muito rosinha Olha essa Eu vou entrar lá E a mulher fica assim, ó Enquanto Lisa Se finaliza ali, gente Que eu já estou Muito agoniada Sério Estou muito, muito, muito Agoniada Ele já mandou mensagem Que está chegando Está pertinho E ela ainda tem que fazer O cabelo Que tipo, a gente pensou Em fazer uma super escova E colocar uns Ai, cadê, 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 cadê Ela acaba com tudo Minhas maquiagens, gente Sério Eu já estou cansada Já disso Aguarde, por favor Gente, agora eu vou fazer O meu cabelo Porque meu cabelo está muito feio Olha, gente Está cheio de frizz Eu acho E olha que ela vai usar Que legal, gente Ela vai escovar Que ela gira, gente Daí fica muito bom Eu acho muito top Então vamos começar A fazer um pouquinho de agora Vamos botar uma musiquinha Beleza Gente, ela ficou muito gata Olha a cara de família Gente, olha Olha o cabelo dela Nossa, essa escova é muito top Está ansiosa, Isa Para buscar ele Cadê a máscara Para nós ir lá pegar ele Ele já chegou E a gente está indo Lá encontrar ele agora Gente, minha máscara É totalmente diferente Essa é a minha máscara Não tem como Isa Não tem como Não tem como descer sem máscara Tem que ter uma máscara Para cada uma E não pode usar A minha máscara, né, pessoal Pode ser minha mãe Isa Dora está indo Buscar quem? Isa Dora está indo Buscar o crush Na portaria, gente Então Vamos lá Está nervosa, Isa? Aham Então, gente Vem cá Espera, garota Ela está ansiosa Então a gente está indo Buscar o crush Da Isa agora Ai, meu Deus Eu estou muito nervosa Quando esse elevador Abrir agora Isa Dora já vai voltar Com quem? Com o crush Vai ser um super encontro, né Vai ser um dia Muito especial E esse vídeo Continua amanhã, gente Se vocês querem ver Tudo sobre o encontro Dos dois Faz o queiza Deixa o like Nesse vídeo Deixa o muito like Nesse vídeo Se esse vídeo aqui Bater 10 mil likes 10 mil likes É pouca coisa Vocês conseguem A gente atrasa amanhã O dia completo deles Da Isa com o crush Então a gente vai lá pegar ele Até amanhã Um beijo e Tchau Tchau